Tranquilo, tá falando? Não brincadeira. Vai, fala, Maju, faz a introdução. Fala, galera, beleza? Tô aqui de novo com quem? De novo. Com o Daniel Pavan, que ele resolveu morar em casa agora. Verdade. Tempos muito difíceis. Tempos muito difíceis? Não, a gente vai enfiar o chantilly no meu nariz e apertar, vai lá. Só os gordos. E é o seguinte, eu tô aqui com ele porque a gente vai fazer o desafio de quanto que você me conhece. E eu fiz cinco perguntas, ele fez. Cinco também, cinco perguntinhas, cinco perguntinhas, cinco perguntinhas. E quem é aqui? Nós estamos com o chantilly aqui. Quem errava, valeu. Adorei esse chantilly aqui, ó. Dá pra tirar a marca, ninguém sabe o que que é. Opa, acho que não dá pra tirar não. Opa. Nossa, cara, é muito gelado, velho. Que da hora, mano. Eu não sabia que era assim, parça. E, gente, agora a gente vai fazer as cinco perguntinhas, então, valendo o quê? Chantilly na cara, torta na cara. Esse desafio aqui não dá pra fazer com o gordo, porque o gordo vai errar de propósito pra comer chantilly. No caso, acho que... Não dá. Qual é a fórmula que eu usei na minha última prova de matemática no Brigadeiro? É zoeira. Imagina perguntar isso, qual é a fórmula de base, cara? Pelo menos a gente vai usar ela pra alguma coisa. Essa é a primeira pergunta. Isso é muito fácil, cara, porque aconteceu recentemente e tal. Quanto que eu nasci? Dia 11 de março de 96. Aí, acertou. Foi a dana de bandeja. Essa também, tô dana de bandeja. Qual é o meu musical favorito? Ah, Wicked. Ah, isso aí é fácil, né? Sou uma assistida, estreia do Bagulha Nights lá, velho. Qual o meu filme favorito? Ih, agora... Código da Vinte. Acertou, cagada. Qual as duas cidades que eu já morei fora de São Paulo? Você morou na Argentina. Ah, mas tem que ser cidade? É. É Buenos Aires. E Nova York. Tá bom. Não, e você morou lá no Sul também, mas eu não lembro qual cidade. Porto Alegre. Porto Alegre. Tá bom, vai, vai. Vai, vai, vai. O que eu gosto de fazer no meu tempo livre? Ele gosta ou de jogar joguinho no computador, ou de fazer divulgação das coisas dele, ou de assistir filme. Ah, tá bom, vai. Pode ser esses aí. Dormi, né? Dormi pra caramba. Qual o meu signo? Caralho, esse bagulho de signo é só pra fuder minha vida, velho. Qual o signo da... Mano, eu não lembro, Maju, o nome do seu signo, caralho. Tem 12 signos. Então, minha chance é de 1 pra 12. Então, vamos lá. É. Mano, é Ares. É ou não? Não? Eu não sei, cara. É touro, mano. É touro. Nossa, eu sabia que era um dos dois. Vai, dá uma tortada logo na minha cara. Vai, mano. O que você vai fazer, cara? Qual que é o nome da minha mãe? É Ana Paula. É Ana Laura, não é Paula. Calma. Calma. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tira a mão daí da frente. Posso, 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 posso. Pronto. Cara, esse é o desafio mais da hora do mundo, cara. É que dá pra ser exótico muito da pessoa, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acertar pra não tomar a tata de novo. Qual foi o pior episódio que eu vivi em Nova York? Ah, foi o pior episódio que você viveu em Nova York? É. Ah, mano, mas aí tem dois que foram bem ruins, tá ligado? Um que foi aquele que você se perdeu, demorou pra chegar em casa lá. Não se perdeu, mas você demorou pra chegar em casa por causa do metrô. E aí seu pai ficou preocupado, esse foi um? Não, não, não. Não foi, foi, acho que o pior foi o outro. E o outro foi o que o cara te derrubou na boca. Esse aí foi o pior? Posso ter. Ó, esse aqui é bem, esse aqui é bem fácil e bem difícil ao mesmo tempo. Qual que é o nome do curso que eu faço na faculdade? Ih, eu não sei nem o nome da faculdade, não sei o nome do curso. Porque é um curso, assim, tipo, que tem uma tecnologia com informação. Eu acho que é TI, né? Mas deve ter um nome chique pra TI, porque... Não, tem a ver com TI, mas... Vai. Tecnologia de informação, de informática, de informativo. Fudeu, vou dar a torta na cara. É análise de desenvolvimento de sistemas. Até parece que eu ia saber isso. Ah, eu achei que você soubesse. Eu sou uma pessoa ruim. Você sempre... Caralho, eu coloquei fora, tio. Você é louco, tio. Você é louco, tio. Cuidado. Olha só meu microfone. Quem tem o microfone? Tá cheio de chiquitinho. Não tem problema. O microfone gosta também. Tan, tan, tan. Blá, 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 blá. Gente. Não. Qual o nome da escola que eu estudei? Ah, mano, é muito fácil, velho. É aqui do lado, mano. É que você estudou aqui? Você tá falando mesmo aqui do lado? É o nome. Ou tipo, você estuda? Ah, tá. É a Poeridomos. Ele sabe tudo, velho. Ah, moleque, é nóis. Então é isso, gente. Queria... Não, não, não. Queria agradecer pela presença de Daniel Pavan, que tá aqui hoje. E falar... Para, Maju, vai e termina. E falar que, gente, assistam os próximos vídeos. Se você ainda quiser Daniel Pavan no canal, fique de olho, porque ele vai voltar muito. Vou voltar muito. Porque agora ele... Pode sujar ela. Porque agora ele adora sujar as pessoas. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo no canal da Maria Júlia. Se inscreva no meu canal que tá aí embaixo. Acompanhe os outros desafios que tem no canal dela. E deixa eu terminar isso aqui logo antes que ela me surja. E é isso. Falou pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Desculpa. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.